Vamos embora, moçada Fica do lado de lá Fica do lado de lá Fica do lado de lá Qual o secretário deles é o senhor? É o responsável Fica do lado de lá Fecha aí, ó Ele fez um alô aqui pra essa turma nossa Que é a gente de limpeza Pessoal que tá ralando aí, presidente Um abraço a vocês A vida não tá fácil pra ninguém Mas vamos superar esse momento E com a graça de Deus A gente vai Felicidade, ok, pessoal? Um abraço Quem tá filmando é o prefeito Você é o prefeito, só rala aqui Um abraço aí, Davi Obrigado, presidente Tira uma foto aí, pessoal Tira aí Tira aí Júnior Deixa eu tirar uma foto Tira aí Tira aqui uma foto Por favor Aí fica pra gente Aí fica pra gente Não dá pra gente Vai Levanta um pouquinho Um momento de troca pra gente pra ver Presidente falou pra gente comentar vocês Fazer essa dificuldade Parabéns pro senhor Só pra gente Você o menor Júlio 仔 Júlio Obrigado.